Salve galera, mais um rolezinho de goleta, galera, goleta veio da oficina semana aí, mês passado né, eu acabei aí me envolvendo um acidente aí, bati meu carro, mas não foi nada grave, né, porque eu não fiz manutenção dos freios, e acabou que nesse dia aí deu problema nos freios, e eu acabei batendo, e daí o que eu fiz, mandei o carro pra oficina, galera do céu, meu pai do céu, Jesus amado, foi, olha, caro hein, Jesus, mas tudo bem, tudo se resolveu, eu paguei lá o cara, né, a gente daí depois aí, né, comigo, né, amigos modos de dizer, né, cara, claro, a gente tem que ser pelo certo, paguei tudo certinho, o erro foi meu, né, também não tinha visto meus freios, como é que tava, eu só fui ver na ONU no dia que aconteceu, tipo assim, eu usava o carro normal, tava de boa, mas teve um dia lá que o freio faltou de uma maneira, que tipo, quando é pra acontecer, né, cara, ainda bem que não foi nada grave, mas, enfim, o goleta aí foi pra oficina, troquei tudo aí, o goleta ficou zerado, topzera mesmo, e agora é só andar, ó, 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 vai entrar ou vai ficar dormindo aí? Não, olha, cara, cê tá louco, cara, E aí, hoje nós estamos dando aquele rolêzinho bacana, fica ligado, galera, tá doido, no trânsito não dá pra você vacilar, não, Deixa acontecer, naturalmente, isso aí, o goleta tá, tá como? Ô, tá afiado, galera, chama na pressão, Um, aquele rolêzinho bacana, ó, se acelera, o bicho velho, faz um barulho de turbina, cara, cê tá doido, Mas, sem... Mas, sem... Vai, tchau, vai, tchau, vai, tchau, vai, tchau, galera, sejam todos bem-vindos aí, a um rolêzinho de goleta, Bacana, espero que vocês gostem, Hoje o rolê... Hoje o goleta aí tá, tá, Peguei férias do trabalho, então hoje é meu primeiro dia de férias aí, Eu decidi fazer um vlog aí, de goleta, haha, chama Espero que vocês gostem, bora Chama na retranca Abasteci, botei vintão já Tem nada hoje Ai, ai... Primeiro dia das férias hoje, não sei o que eu vou fazer Sem ideia nenhum Então... Sei lá Ai, ai... Ai, esses buracos, vou te falar Tá foda Tem nada, cara Ai, minha mulher... Pra casa, né? Tem nada pra se fazer pra casa Me pode dar um rolê, mas fala a verdade, galera, eu não sei nem o que fazer, assim, dias que nem hoje, assim, pá Sem ideia nenhuma Eu tenho a semana toda aí de férias, não sei quantas férias, é... Até dia 30, na verdade, né? Eu vou voltar dia... 31 O... Eu tenho que ver Eu tenho 30 dias de férias aí, se eu não me engano Alguns dias em casa E não tenho nada em mente Nada Nada de nada Ah, mas por que que você não viaja? Porque eu só tenho o dinheiro das minhas férias Eu acho que eu vou mexer no carro, fazer alguma coisa Nossa... Poder viajar pro Dutoral E lá pro... E lá pro... E aí... E aí...